Você quer ter uma relação romântica comigo? E se eu quisesse? Bom, isso criaria uma série de problemas. Nós somos colegas, eu estou num relacionamento. Com licença, um instante. Com licença, um instante. Com licença, um instante. Com licença, um instante. É a minha. Quer casar comigo? Com licença, um instante. Com licença, um instante.